Vamos para o Vale do Aço, onde integrantes de uma organização criminosa foram presos durante uma ação deflagrada pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. É a Operação Integração. Entre as cidades onde as prisões aconteceram, está Ipatinga. Tudo teve início com uma apreensão de mais de 150 quilos de maconha dentro de um carro, na BR-381, no dia 21 de março deste ano. Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Mais de 300 quilos de maconha foram apreendidos e seis pessoas tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. Elas são suspeitas de participação em uma rede de distribuição de drogas que possui uma ramificação em Mato Grosso do Sul, estado de onde as drogas são trazidas para Minas Gerais. Segundo as investigações do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o Vale do Aço seria um dos destinos dos entorpecentes que eram levados em veículos de transporte clandestino de passageiros. As investigações começaram em março deste ano, quando ocupantes de um veículo de passeio fugiram do patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal em João Molevade, que fica a 110 quilômetros de Belo Horizonte. O veículo foi abandonado e dentro dele, os policiais encontraram 198 tabletes de maconha e porções da mesma substância. Essa ocorrência foi levada ao conhecimento da Polícia Civil e ao GAECO, que através de sua competência de atuação, vislumbrou a possibilidade de algo maior além de uma simples apreensão de droga. As investigações do GAECO apontam que pelo menos 11 pessoas estejam envolvidas na organização criminosa. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas regiões sul e central de Minas Gerais. A polícia acredita que parte dos entorpecentes seria deixada no Vale do Aço. Nós temos a informação já dentro dos autos, né, que o primeiro carregamento de droga viria para o Vale do Aço. Já conseguimos a prisão preventiva de seis indivíduos dessa organização criminosa, dessa associação criminosa. E também nós temos já catalogado dentro dos autos outros elementos, né, que integram essa organização de distribuição de drogas em Minas Gerais. Os trabalhos continuam, novos integrantes estão sendo conhecidos, né, dado o trabalho que foi feito ontem. Mas fato é que a organização tem um número elevado de integrantes, mas o trabalho investigativo dentro do GAECO continua. Dois dos mandados de prisão foram cumpridos no presídio de Itaúna. Segundo o GAECO, os suspeitos coordenavam o tráfico de dentro da prisão. Infelizmente, a reincidência ainda é muito grande e essas pessoas estavam cumprindo pena por tráfico de drogas. E persistiram na prática criminosa, na verdade eram traficantes, e estavam fazendo, como já foi dito, contato com essas pessoas que realizavam os transportes. Então, conseguimos chegar à parte das pessoas responsáveis pelo tráfico. Essas pessoas referidas agora que estavam cumprindo pena são os traficantes. E alguns dos outros presos eram aqueles também traficantes, é óbvio, mas que realizavam o transporte, uma outra etapa do crime. O promotor de justiça ainda explica que grande parte dos entorpecentes que chegam à região do Vale do Aço vêm de outros estados do Brasil. O trabalho de repressão ao crime organizado evita que a região se torne mais uma ramificação da rede de distribuição de drogas de criminosos. Nós temos no Vale do Aço as polícias muito combativas, temos uma preocupação muito grande de não deixar o crime organizado, essas organizações criminosas mais conhecidas, como, por exemplo, Comando Vermelho, PCC, chegar aqui ao Vale do Aço, a região nossa, e o combate é intenso e tem dado muitos frutos. E uma das coisas que a gente pode notar também no Vale do Aço é que não há uma produção, pelo menos significativa, de droga. Então, quando se fala em cocaína, não há produção disso aqui, né? A cocaína vem de outro país. E maconha também, da mesma forma, nós temos plantações no Brasil, mas nada significativo no Vale do Aço, como eu já disse, em razão, muito provavelmente, da grande atuação das polícias que é feita aqui na região. Para o GAECO, o tráfico de drogas é a ponta para o cometimento de outros crimes, inclusive os considerados hediondos pela legislação. Por isso, para o promotor, a prisão de traficantes e a descoberta de criminosos que coordenam o tráfico de dentro da cadeia é importante para a redução da criminalidade. A intenção é diminuir os índices de criminalidade no Vale do Aço. Nós temos um crime que é silencioso, que é o tráfico de drogas, né? O homicídio, geralmente, está lá a pessoa morta, está o sangue, o roubo, você vê a violência, mas no tráfico a gente não visualiza isso. Então, é muito importante a gente fazer um combate qualificado ao tráfico, porque esse mesmo crime ocasiona inúmeros outros crimes violentos. Nós temos hoje, certamente, a maior parte dos homicídios ocorrendo no Brasil inteiro em decorrência do tráfico. Nós temos roubos acontecendo também em decorrência do tráfico. E é o motivo pelo qual nós elegemos também esse crime como foco de nosso combate em toda a região, para que a gente, diminuindo o tráfico, a gente diminua também todos os outros crimes e traga uma sensação de segurança para o cidadão do Vale do Aço. Então, vamos lá.